Salve, salve, minha galerinha do meu canal. Hoje já gravei dois conteúdos, cara. Entendeu? Esse vídeo aqui falando sobre as mulheres. Hoje é dia 8 de março de 2024, uma data toda especial. Parabéns pra você, mulheres. Aqui nosso close aqui, ó. Agora dá pra mostrar. Arrumei tudo isso aqui hoje, ó. Já hoje não deu porque tava escuro, não deu pra focar. Aí, arrumadinha essa aqui, ó. Então, parabéns pra você, mulheres. Você que levanta cedo, né? Cuida do seu marido, leva as cuecas do marido. Parabéns pra você. Você mulher que vem numa porta de boteque colocando gaia no marido. Não, parabéns pra você não, mas comemora, esse é o dia, né? As mulheres que levantam de manhã, não escovem nem o dente. Levantam com aquele cabelo parecendo um pichaim. Parabéns pra você também, viu? Essas mulheres que andam fazendo fofoca na porta da casa dos outros, que não tem o que fazer. Parabéns pra você também. Você não... Mano, esse é o dia, cara. Comemora. Corre pro abraço, irmão. Corre, 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 corre. Corre pro abraço. Ó, o Nilton já limpou tudinho aqui, ó. Tá tudo bonitinho, cama arrumadinha. Então, parabéns pra você, mulherada aí de todo o Brasil. Seja bem-vindo a esse dia todo especial. Dia 8 de março de 2024. Dia Internacional da Mulher, né? Essa mulher guerreira, essa mulher que cuida de nós, puxa nossa orelha, né? Ela azenta nossa vida assim, invade. Parecendo um... Mano, pior que nossa mãe. Parabéns pra você também, porque você cuida de nós. Entendeu, mulherada? Se não fosse vocês, mano, não seria... Não seria nada também. Então, parabéns pra você, mulherada. Você que bebe também fazendo fofoca, se reúne as amiguinhas ali e não tem o que fazer. Deixa sua casa tudo suja, bagunçada, esculachada. E fica lá fofocando, falando mal da vida da outra vizinha. Falando mal do seu marido. Parabéns pra você também. Seja bem-vinda. Parabéns pra você, porque esse é o dia. Entendeu? Aquelas mulher que vivem baile funk, forró. Anda colocando gaia no marido. Parabéns pra você também. É seu jeito, né? Você escolher essa vida pra você viver. Parabéns pra você, linda. Parabéns. Boa diversão. Na hora que você tomar no nariz, quebrar a cara, aí você vai cuidar do seu relacionamento. Você deixe cuidar do seu relacionamento pra cuidar do relacionamento da vizinha. Parabéns pra você, sua idiota. Retardada. Parabéns pra você. Mas se você é uma mulher guerreira, que levanta de manhã, leva seu filho pra escola, cuida bem do seu marido, cuida bem do seu relacionamento. Parabéns pra você, mulher. Sabe por quê? Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher esperta, você é uma mulher sábia. Agora essa tola, essa idiota, acaba destruindo os lares. Entendeu? Quer ficar curtindo o vídeo? Parabéns pra você também, mulher, que tem 50, 60 anos, que quer viver vidinho de adolescência, quer andar tudo maquiado, querendo ser um adolescente. Parabéns pra você também. Na hora que você quebrar a cara, aí você vai aprender a valorizar. Mas é a sua vida, a vida é minha, eu não devo nada pra ninguém. Não é assim, mulheres? Parabéns. Seja bem-vindo, nosso canal. Parabéns pra você. Hoje é seu dia, comemore, a mulher sábia, ela vai comemorar esse dia, um dia todo especial. Porque é o dia dela, então ela vai ser uma mulher sábia. O maridão vai chegar de tarde e vai falar, Oi amor, tudo bem? Como foi o seu dia, vida? Saudade de você, meu amor. Você me completa, você me realiza, meu sonho. Você é o homem que sempre esteve do meu lado. Por isso que eu te amo, meu tchutchuco. A mulher é sábia. Já a tola, fica aquela cara virada, não fala com o marido, qualquer motivo, qualquer coisinha, motivo de briga, entendeu? O marido trabalha, ela não valoriza o marido dentro de casa. Parabéns pra você, minha vida. Parabéns. Porque a hora que você se lascar, é você sozinho, né? Aí depois fica reclamando. Ai, esse idiota não liga mais pra mim, eu estou me sentindo mais inútil. Parabéns pra você. Por quê? Você não foi sábia no seu relacionamento. Então, esse dia aqui, é o dia especial, dia internacional da mulher, tá? Vamos falar mais devagar um pouquinho, né? É o dia internacional da mulher, mas pra mulher. A mulher sábia, a mulher que trabalha, a mulher que não depende do marido, pra nada, vi. Entendeu? Sabe aquelas mulheres que ela é sustentada pelo marido? Aí também tem outro problema. Ai, meu marido que me sustenta. Ai, tudo que eu preciso, meu boy me dá. Aham. Só com ciúme também, né? Você vai estar vivendo em uma prisão aí, não pode nem colocar uma roupa adequada, você olhar pra um canto, tapar um jacoma no sua orelha. Parabéns pra você, mulher, que é dependente, que não quer trabalhar, tá? Parabéns pra você, que gosta de viver de encosto, gosta de ficar se aproveitando, os coitados dos homens que trabalham. Parabéns. Parabéns pra vocês, né? Cada um com a sua vida. Deixa eu cuidar da minha vida. Parabéns pra todas as mulheres guerreiras que trabalham, que levantem de manhã, vai atrás do seu subjetivo. Essas são as mulheres guerreiras. Essas são as mulheres que devem ser valorizadas. Mas tem mulher também que, né? Parabéns pra aquelas mulheres também que ficam brigando com o homem dentro de casa também. Coitado homem, trabalha. Sua, cara. O cara trabalha, 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 põe comida dentro de casa, paga as contas e a filha da mãe só anda reclamando, ponhando gaia no cara. Parabéns pra você, minha alineira. Por isso seu casamento é um lixo, né? Por isso seu casamento não vai pra frente, né? Aí você fica olhando pro casamento da vizinha, né? Que coisa feia. Se coloca no seu lugar, coisa feia. Se coloca no seu lugar. Seja mulher sábia. Sabe por que a mulher sábia de fica? Já a tola destrói. Então esse vídeo aqui é pra todas as mulheres. Cada mulher tem sua qualidade, seus valores, entendeu? Eu tô aqui brincando, tá? Não vão me interpretar mal. Eu tô falando, quando eu falo assim, parabéns a mulher que bebe em boteco, parabéns a mulher que bebe pangaia no marido. Mano, parabéns pra ela. Hoje é o dia dela, filho. Ou você queira ou não queira, é o dia da mulher. Ela é mulher, filho. Então, parabéns pra ela, né? Aquela hora que ela quebrar a cara, ela vai e fala, meu Deus do céu, por que eu tô vivendo essa vida? Isso é, eu nasci com esse destino, eu tenho que pagar esse preço. É uma missão. Não é missão, né? Você que escolheu, entendeu? Parabéns pra você que não sabe, não, não vou dar nem os parabéns pra você que não sabe controlar um casamento. Você que deixa a sua casa tudo suja, entendeu? Tem mulher que é assim, cara. Levanta de manhã, aí não vai vir ninguém aqui em casa mesmo, quem quiser vir aqui em casa pra reparar, que vai lá pra casa do caraca lá. Eles falam assim, entendeu? Não vou falar palavrão aqui, porque eu vi de família, coisa e tal. Mas tem moleque que falam assim, né? Aí a casa vira aquela bagunça, o marido chega, procura uma comida pra comer. Ai, irmão, eu tava com dor de cabeça, hoje eu não devo fazer nada, eu fiquei cuidando das crianças, pura mentira, mas bater perna, ela tava boa. Parabéns pra você também. Seu casamento tá chegando ao fim, tá linda? Parabéns pra você. Parabéns pra todas as mulheres desse nosso Brasil, desse nosso mundão aqui, tá? Parabéns pra você, porque esse dia é comemorado, o Dia Internacional da Mulher, tá? Não é o dia, o dia do homem, não sei, cara, acho que é o dia do corno, né? Sei lá. Mas tem o dia do homem também, porque o dia do homem, todos os dias, o homem é trabalhador, o homem é respeitador, o homem, ele faz de tudo, mas a mulher gosta de procurar confusão, um pezinho de briga, aonde não tem? Então nós homens, vamos falar de nós também, mas nós vamos falar dos homens no outro dia, hoje nós vamos falar das mulheres. Parabéns pra todas as mulheres. Caminhoneira, parabéns pra você, dona do lar, parabéns pra você, da agricultura, parabéns você, mulher que produz conteúdo no youtuber, parabéns pra você, você é mulher guerreira, você é mulher batalhadeira, por isso que esse dia é lembrado, esse dia aqui tá sendo recordado pra você, sabe por quê? Você é uma mulher guerreira, você por onde passa, você é luz, você brilha, você tem luz própria, mulher, parabéns pra você. E esse parabéns vai pra todas as mulheres, mas pra todos, em geral, cara, pra todas as mulheres do mundo, tá? Me desculpa se eu magoei alguém, mas acho que não, só falei a verdade, porque é um pouquinho de revolta, porque tem as mulheres com a gente passa raiva também, parabéns também, ah, esqueci essa parte, parabéns pra aquelas mulheres também, quando estão misturadas, aí fica descontando a raiva em cima do marido também, muitas vezes até perde o marido, por causa que a Azana não sabe usar a sabedoria, aí o marido vai embora, depois ela fica lá chorando pelos canos, e o marido troca ela por outra, parabéns pra você, porque você, mano, você é um gênio, você é uma estrela, você deveria estar trabalhando na grupo, porque você está perdendo a audiência, parabéns pra você, parabéns pra todas as mulheres, e meu parabéns hoje, especial, vai pra minha esposa, mulher guerreira, mulher que cuida de mim, mulher que lava minhas cuecas, mentira, minhas cuecas é o bem que lava, mas ela cuida super bem de mim, me trata como um bebê, nossa, o tratamento que eu tenho dentro dessa casa aqui, é tratamento de príncipe, e eu também trato ela como uma princesa, por isso que a gente se dá super bem, gente, gente, não deixa de esquecer, de dar um like no vídeo, compartilhar pra outras pessoas também, porque esse vídeo vai ser muito visto por pessoas, eu sei, tem pessoas que vão rir, e outras não vão gostar, tem mulher que não vão gostar, é um cara chato, porque não vai procurar o que fazer, fica aí, não estou maltratando ninguém, só está dando os parabéns para as mulheres guerreiras, as mulheres sábeis, as mulheres que sabem edificar o lar, aquelas mulheres que levantam, as mulheres de oração também, as mulheres que vai no circo de oração, vai buscar a Deus, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói, a tola destrói com as próprias mãos, então essas mulheres aí, parabéns pra vocês, porque é o dia de vocês, mas não vou dar meu parabéns pra vocês, mas a vida é de vocês, vocês fazerem o que vocês acharem melhor, né gente? Parabéns pra todas as mulheres do mundo inteiro, hoje é o dia internacional da mulher, galera, só isso mesmo, vou encerrar meu vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, forte abraço, excelente sexta-feira, e se puder, sabe quando o maridão chegar da roça, é da roça, lá da empresa que ele está trabalhando, chama ele, fala amor, eu vi ali uma pizzaria ali, tá um precinho até legal, uma pizza ali, amor, vamos sair um pouquinho, eu queria dar uma passadinha no shopping, aí tem mulher que vai falar desse jeito aqui, aquilo dali, se eu depender daquilo ali, comer uma pizza, coitado, vou morrer de fome, porque aquele dali é um mão de vaca, aquele dali, tudo o dinheiro, tudo o dinheiro que ele pega, vai só pro bolso dele, ele não lembra de comprar uma maquiagem pra mim, se eu quiser uma maquiagem, eu tenho que buscar, eu tenho que comprar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar a meldura aqui, porque depender de macho, eu vou morrer de fome, tem mulher que fala isso aí cara, você tá entendendo? Então parabéns pra todas as mulheres, que criticam o homem também, parabéns pra você, que é guerreira, que levanta de manhã, que pega metrô, lotado, trem lotado, busão lotado, e vai trabalhar, aí chega no final do mês, você compra a sua maquiagem, você vai no seu salão, escolhe a melhor maquiagem, o melhor cabelo, melhor cabelo, fala gente, é, aquelas progressivas assim, aqueles cabelos bonitos, né, parabéns pra você, que é a mulher dependente, não depende de homem pra nada, isso daí, não, não, é, parabéns pra você, entendeu, dessa mulher que não depende de homem, que ela mesmo, quando ela quer as coisinhas dela, ela trabalha, conquista, parabéns a mulher que cuida das crianças também, né, que faz as suas obrigações de casa, e os maridos vão trabalhar, e parabéns pras mulheres que trabalham, pra ajudar o marido a pagar as contas também, porque afinal elas comem também, elas bebem também, então elas tem que trabalhar pra ajudar o marido dentro de casa, pra final do mês ter um bom resultado, uma boa internet, e é isso aí galera, bora, fechando aqui, Deus abençoe a todos, forte abraço, e até uma próxima, é nóis, fui, cadê meu like? Eu não vou dar like pra você não, dá um like gente, pelo amor de Deus, é nóis, forte, fui, Tchau,